Então, estávamos lá no dia 4, vamos lá, dia 5, o dia 5 é quando Vênus entra em Virgem, ela está saindo daquela expectação tensa com Urano, que é um desestabilizador dos relacionamentos, é um desestabilizador do campo financeiro, dos investimentos, Vênus estava no finzinho do leão, até o final do dia 4 de agosto, e no dia 5 ela entra em Virgem, ela vai começar a dissipar aquele campo mais crítico, do dia 1 ao dia 4 ela está a uma desestabilização do campo financeiro, às vezes as bolsas sobem muito num dia, no outro dia caem violentamente, fica assim um certo descontrole na segurança financeira de várias instâncias, entre bancos, instituições e indivíduos, para relacionamentos é um complicador, isso também vai até o dia 5, quando Vênus acabar de entrar em Virgem. Ah Carlos, mas em Virgem ela não está fraca, ela não está em exílio? Ela está em exílio, mas ela está saindo pelo menos de um aspecto difícil, que é instável a beça, os acordos ficam muito difíceis com esses aspectos com Urano, saiu ali no dia 5. Vamos passar aqui, vamos andando aqui mais alguns dias à frente, reparem que alguns dos aspectos que estavam em andamento no finalzinho de julho, só estão ficando cada vez mais próximos, Marte está chegando a conjunção cada vez mais exata, cada vez mais forte, cada vez mais intensa com o Júpiter aqui em Gêmeos, e o Júpiter cada vez mais intenso na quadratura com Saturno. Isso aqui já está começando a mostrar que os primeiros dias de agosto, eles já são um ensaio para as tensões que vão ser vividas ali. Que tensões são essas? Eu vou antecipar aqui agora, mas depois volto a tocar nelas quando eu falar desses dias. Eu vou aqui falar rapidinho, resumidamente. Que tensões são essas? Nos sistemas midiáticos de comunicação, em sistemas de navegação, navegação, principalmente, literalmente, de maneira a navegar pelo mar. Não é só navegação pelo Google Maps ou pelo Waze, né? Mas sempre com relação à grande quantidade de água, uma ou outra condição envolvendo grandes estruturas ligadas às águas. E há um pôr menor que eu gostaria de lembrar aqui para vocês. Às vezes a pessoa pode dizer assim, olha, quando a gente fala que Saturno em peixe está mexendo com estruturas ligadas à água, ligadas ao mar, que podem ruir e tal, a grande muralha da China é uma estrutura grande, tem uma conexão com o mar e não caiu. Gente, a conexão que a muralha da China tem com o mar, com a água, é só na pontinha dela, no final dela. Todo o resto dela está longe disso. Eu estou me referindo às estruturas que estão montadas em cima de grandes quantidades de água. Essas aí ficam muito mais vulneráveis com esse trânsito de Saturno em peixe. Não é toda e qualquer estrutura. É a estrutura que está conectada com essa grande quantidade de água. Não é qualquer barreira, não é qualquer muralha. A muralha da China está fora disso aí. Não tem a ver com isso. Só por a pontinha dela que tudo bem. Pode ser que tenha algum problema ali, mas o resto não. Lembra aí das pontes que vão ruindo em alguns países, em alguns lugares. Aqui pertinho de Foz do Iguaçu, teve a ponte do lado argentino que caiu. Isso já aconteceu com a entrada do Saturno em peixe. Mas essa quadratura está se tornando cada vez mais intensa. A quadratura de Júpiter com Saturno é como reviver aquele mito, o mito de cosmogonia toda, em que Zeus, que é Júpiter, vai tomar conta do Olimpo, vai ser o rei dos deuses após destronar Saturno. Esse é um dos aspectos que pode chamar a atenção dessa situação conflituosa entre instâncias sociais e políticas. As instâncias sociais e políticas em diversas partes do mundo, em todas as situações, em todos os regimes, em todos os modelos. O que é novo entra em confrontação direta com aquilo que é velho. As estruturas que eram arcaicas ou ainda aquelas que eram confiáveis e que pareciam dar sempre certo, elas são duramente questionadas nesses meses e têm que abrigar alguma coisa de novo dentro da sua estrutura toda, dentro do seu esquema de funcionamento. Então, toda a quadratura de Júpiter com Saturno pode dar isso e, não raro, acaba sendo conflituosa. Só que aqui nós estamos falando de Marte junto com Júpiter. É conflito mesmo, pode ser pancadaria. Situações até envolvendo usinas de produção de gás, de petróleo, essas coisas acabam tendo uns probleminhas no período que vai de 5 de agosto até, vamos colocar aqui rapidinho, até o dia 21, até o dia 22, tá? 5 de agosto até o dia 22. Vai ficar muito mais forte de 11 a 22, tá? Já vou adiantando aqui, eu vou chegar no dia 11. Estou aqui no dia 6. Vamos lá. Outro ponto que é importante, deixa eu só ver aqui o meu esqueminha, que eu também fiz um roteirinho importante sobre esses aspectos, né? Eu vou pular alguns que a gente pode desenvolver pontualmente em outras instâncias, em outras redes. Essa conjunção Marte-Júpiter que está só no ensaio está bem associável ao incêndio que teve no prédio da OAB em Brasília, viu? Bem parecido com isso.